e vai até zero setor bravo acompanhando aqui Esportivo preto aqui ó mesmo se negou a abordagem aqui correto proximidade da concessionária Você que tá passando maquiagem Correto patrão quase se deslocando Zero são diversos elementos que solicitam o breve apoio São três esportivos pretos, correto, Zé? São quatro elementos no total. Elevado aí. Vai formando aí, Destro. Bora, soldado. Correto. Passando hospital antigo agora. Infirmo retornando no sentido concessionária. Tá roletando ainda pela Padre Rosia, correto? Pegando agora o sentido do Banco Central. 405 o número da jaqueta. Três veículos, correto? Uma P1, uma Ferrari e um outro veículo que eu não consigo identificar. Apoio, apoio. Apoio na Avenida Meriti. Diversos elementos dispararam com outra viatura aqui. Um policial baleado. Vários abatidos, correto? Vários abatidos dentro da localidade, correto? Tô na caminha, correto? Tem mais, provavelmente tem mais elementos, correto? Serão quatro. Pergunta ao curso da Meriti, que Meriti é grande pra caralho. Também foi uma altura da Meriti. Um que tava comando a cabeça aqui, tá algemado já. Ao lado do Tequila. Cadá, que é longe? Alá, tá abaixo. Aqui, mais ou menos. É o elemento do lado da loja de roupa. Só aí retom aqui, só pega essa rua e retom. Elemento da loja de roupa, correto? Zero. Certo, deu, só tava com essa frente de esparos aqui. Loja de roupa. Aí deu. O jeco tá a caminho, correto? O patamu quatro tá trocando com eles na loja de roupa. Pensei que eu ia. Ali, 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 do dólar. Chegar, visualizar o terreno e ver onde é bom pra levar o desembarcado aliado. Pegar a gente de costa. O jeco precisa arbalhar. Caralho. Tem mais um elemento, correto? Qualquer, olha aí. O indivíduo de blusa listrada preto e branco correu pra trás do bico aqui, correto? Correto. Correto. Opa. Ah tá, já sei. Eu vou passar reto. Vai retom, vai retom. Caraca, tá ruim pra tudo. Ah é, chega perto aqui, pode. Despera, despera. Vamos lá. Vai, vai. Desce à esquerda, desce à esquerda. Passar direto, né? Passar direto se for aqui. Desce à esquerda, desce à esquerda. Desce à esquerda. Tem visual de onde tem mais elemento? Negativo. O último elemento aqui foi visual, foi perto da loja de roupa, perto da Meriti. Qual é o vestimento mesmo? Foi embora. Qual que era a vestimenta? Roupa branca aqui, percebi aí no volto. Ganhei, Corona, vou ganhar pela rua. Correto, você viu que o indivíduo bateu a cabeça aqui, correto? Muita cautela aí atrás da loja, que tem uma escada que sobe aqui, eles podem estar em cima da loja. Estou com visual de cima da loja, não tem ninguém. Próximo. O teu Fox está retraindo para a viatura. Correto, se eu não me engano, tem algum apartamento aqui que dá para ver a porta, ô Coronel. Acho que bem atrás da loja mesmo. Estou em cima de um prédio aqui, próxima loja. Correto, e correto, estou deslocando com a viatura do Patama aqui, com três policiais baleados aqui para o hospital. Poxa, e volta a policial ser resgatado? Resgatem todos. Negativo. A princípio, um policial bateu a cabeça, eu acho. Perto do lado da loja de roupa, um estacionamento. Voltou um elemento no veículo preto, correto? Um elemento mancando no veículo preto, se algum alguém puder proceder. Qual a localidade aí? Abatido, abatido, ele trontado no carro. Excelente. Ao lado da loja de roupa, ao lado da loja de roupa, o estacionamento. Foi ele que bateu a cabeça, está armado. Poxa, abatido. Quarto atrás da loja, ele está tranquilo, correto? Foi visualizado um elemento ao lado, aí na rua, provavelmente ele correu, estava desarmado. Da rua onde? Ao lado da loja de roupa. Positivo. Se alguém puder ir lá verificar o veículo e o corpo do elemento. Correto, estou me deslocando aqui. Bagulho de carro, rodando aí. É relux, correto? Parou em frente à loja. Dois masculinos, dois masculinos. Adentrou a loja. Estão na porta. Mais um abatido, Positivo, ele estava deitado aqui. Excelente. Olha o tela, mais um veículo preto aqui, olha. Passou o guardo na localidade. Rodando aqui, está do lado, setou fotos. Positivo, vamos entrar aí com os policiais baleados aí. Rápido, vamos entrar aí. Está informando aí, patrão 4, vai ter filtro na bordagem numa baler preta, correto? Está rodando o presidente Dutra. Correto, setou fotos na polha. Ele vai dar uma, essa palha do padre. Vale, peraí. Correto, informando aí o mesmo empreendeu o fogo, correto? Segue pela presidente Dutra, sentindo o segundo o CIE. E aí eu tô falando de uma prova da rua na BMW X7 preta correto é ela continua pela rodovia Presidente Dutra sentido Segunda Cia o cara conhece o carro aí meu eu falei que você todos estão aí na poeta eu tô forte tá na poeta mais cedo ela tirou um número crítico da viatura quase forma na e que eu não tenho certeza que você não tinha por bangu correto oi 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 mesmo tenho para Dutra sentindo ciclo de fazer o meu oi 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 a agora passando pelo pelo Bangu correto o raios do clima como é que vem a forma nenhum mesmo já tá na altura da rila quênis correto segue sentindo terceira cia o correto mesmo continua sentindo terceira cia pelo contra fluxo nego o fluxo correto agora a favela não avisa que se ele passar pela fazendinha não é para ir e o cidadão passar pela fazendinha aí eu faço com o seu forro o tamanho é o correto é o mesmo continuo correto é sentindo terceira cia o momento é passar depois daquela cor daquele pônei ali eu fui aí perde a arma de novo eu viro a direita com a reunião correto acho que eu fui acho que eu fui acho que eu fui voltei tô vivo correto último visual para o patrão 4 correto último visual pela roda do presidente lutro próximo à rua união próximo à rua união será que ele foi para aquela favela da esquerda o que vai pegar a reunião correto o que vai pegar a reunião correto Toma-se e seus anjos Se tu puder mudar aí Estrada que muda dentro da lata, né? Caralho Estamos na estrada É um trator Informando aí o mesmo que eu tinha pela reunião do presidente Lutra Agora pelo contra-fluxo, correto? Sentido a terceira cia Nego, negou o fluxo, certo? Continuou sentindo a terceira cia Tiro direito aí de pistola Correto aí, informando aí o mesmo que eu tinha carinho, correto? Positivo, tinha uma moto logo abaixo ali o cruzamento Você embarcou pra dar tiro Com a tela aí Correto, comandante copiado O mesmo tá numa moita aqui, correto? É lá da ponte Toma a 12 horas Você vai mexer no seu tempo Aham Continua com baixo da ponte, correto, Marcelo? Vou tomar por visual Caraca, que isso, olha Que ridículo isso Cara, segue na Dutra, sentindo a terceira ciaia, correto? A moto tá vindo atrás da guarnição Eu conto a fita aí É lá da ponte Tá vindo atrás da guarnição Cadê que voltou? É a moto Agora com a moto aí Tá aqui atrás Correto, informando aí Descubriu pela rodovia Presidente Dutra, correto? Pelo contra fluxo Caraca, chegou mais um veículo A moto que atirou de novo, não foi? Chegou mais um veículo aí, correto? Vai estar em forma de disparo É, é... É, é... Se der, tal como é daqui? Vai dropar lá Copiado Continua pela rodovia Presidente Dutra, assim Tipo terceira ciaia Olha o carro rodando na direita ali Vou dar no período do carro Passando agora a próxima altura do Anchieta, correto? A rodela é emboscada Ela entrou no barranco aqui, correto? Dizendo coisas que a física não permite, ela entrou aí a linha do trem Fala pra retrair então, mano Fala, todo mundo retrai de... Eu sei que os setores todos aí retraem, correto? Fala que ordem minha Ordem do Coronel O cara é ridículo, mano Tá maluco Tem que ter tempo com isso Tem que mandar descopiar, só manda aí pra tamo 4 retraindo Acho que eu fui, hein? Não, foi não, só tem Parado, né? Eu subi, né? Vai voltar, tem a fé Tô no turno ainda Tô bravo a retrair, correto? Acetou o Fox retraindo Botei, botei Caralho! O Fox chutou Delta D Tem que ir pra cacete Tem que ir pra cacete Não vai Não vai Não vai É perca de tempo Esse cara retardado Esse cara rampa E... mano, ridículo Tá ligado? Só perde tempo Então... Melhor retrair do que se estressar, tá ligado? Isso aí Valeu, valeu Valeu, valeu Ah, pronto Corre, do setor bravo, tá na escuta? Informe Estamos aguardando os senhores aqui no ponto zero E aí, velho, é performe, a equipe de abordagem tá no 20 mil e oitou aí Tá vendo a moto lá na frente? Tá empinando? Não Não sei, acho que não Porra, moto rápido Tá, tá empinando Tá empinando? Tá empinadinho A moto rápida pra caralho, puxa Deu uma reduzida Tá fuzil, tá fuzil, larga, larga, larga Ah, tem um Tem um, Pornel Boa, boa, boa Ele morreu? Aquele? Sim, sim Sim, sim É, do que só eu sentou uma puta aqui na... Ah, tá em frente do outro, né? Tira aqui, tira aqui Tira aqui, tira aqui Tira aqui, tem uma porta aqui Tira aqui, tem um bátil, correto? Vou botar no corpo, vou botar no corpo A altura eu A altura eu A altura da... A entrada da penha Depois da hora, traz a penha Tô forte, tem dor na porta Ah, tá um forte, eu não acabei Onde, tipo, na descida da penha tem um corpo, se possível, você vai topar ali e retirar o apreendido do meu irmão, ele tava fazendo as coisas Tá onde o corpo? 6, 2, agora Tá vendo? Sim, 2, agora Na frente, eu não tava parado, ó Ah, tá Pega esse fuzil aí pra nós 3, consegue? 3, 2, 3 Vamos rápido que pode perder muito tempo aqui não Acabamos subindo lá, penha Vem, vem, vem Faz só a linha rapidinho Tá com munição pra caralho A moda desceu atrás, 6 horas, 6 horas Dá nele, dá nele Tá rampando aqui Vem, 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 vem comigo Vem, vem Troca de tiro, Zé Troca de tiro, troca de tiro Troca de tiro, na penha, na dutra da penha, correto? É, tá motocicleta aí em cima aí, dos senhores Troca de tiro, tem a mesma Não, foi embora, foi embora Não, foi embora, foi embora Embarca Não, foi embora, foi embora Embarca Chegou uma RM200, correto? Cautela com o carro branco aí, ó Subindo, subindo a penha aí Afl seis Na frente Abriga, abriga na traseira da aviatura Abriga na traseira da aviatura Briga na traseira da viatura Abriga na traseira da aviatura Da moto tá batida aqui, correto? Ah, é BMW, Museum 354 Vem, perna Pode ir, pode ir Aprende o da moto Aprende o da moto, aprende o da moto rápido, aprende o da moto rápido, aprende o da moto rápido Próxima entrada da penha, correto? O BMW tá rodando, coletivo. Correto. O BMW tá rodando, coletivo. Correto. O BMW tá rodando, coletivo. Correto. Correto aí, comandante. Equipe de abordagem tá se deslocando. Correto. Outra IRM-200 rodando, coletivo. Aprende, vambora, para a delegacia. O batalhão na verdade, com apreensão. Vai, batalhão com apreensão. O batalhão parou um pouco mais na frente, correto? Coletivo. Tô parado ainda, de repente. Tá, calma. Bora, bora. Fala para todos os setores se retrair. Todos os setores se retraem aí, positivo.